De volta com todo o seu e agora sim, oficialmente com o momento mais divertido, instrutivo, saboroso vai da nossa televisão. E no Visão de hoje nós vamos cuidar do seu namoro para que amanhã você comemore com tudo o que tem direito. Ao meu lado estão os atores e autores Pedro Guilherme e Beto Bellini. Então vamos começar? Vamos lá. Vamos embora. Meninos, amanhã é dia dos namorados e eu não sei se vocês já aprontaram alguma surpresa para as bonitinhas de vocês, já foram surpreendidos nessa data. Dizer que vai preparar uma coisa vai estragar a surpresa, não pode falar. Então talvez, pode dizer, já preparei, preparei, não preparei, mas alguém já surpreendeu vocês? Já. Claro, já tive dia dos namorados excelentes assim, um particularmente especial assim. Esse que você vai contar agora então. Ah, eu acho que eu fui recebido com presentes, com presentes, com uma pessoa de presente e ela super disponível assim de estar junto, de ir assim com vinho e comida. Não tem coisa melhor. Não, ficaria melhor se ela se embrulhasse em papel celofane com laço de fita. Eu acho isso, aí sim, é um grande presente. Já aconteceu comigo, ainda não. Eu sou casado há 22 anos com a mesma mulher, então eu tenho um histórico muito bonito de relação, eu tenho uma paixão louca, ela é minha produtora, ela é minha agente, ela é minha companheira, minha parceira. E eu acho que a gente, o que eu posso dizer é que a tolerância na relação é fundamental. Sem dúvida alguma. É, a tolerância é tudo. Mas, ninguém é de ferro, né? A gente tem altos e baixos, né? Não vamos ser hipócritas. Eu acho que o importante é perdoar e saber perdoar. Eu acho que isso é fundamental. E, assim, a gente tem o dia dos nossos namorados quando a gente vai fazer uma viagem, quando a gente vai fazer um trabalho junto. É muito bom. Essa sua filosofia contemporânea não respondeu exatamente o que eu perguntei. Você já foi surpreendido? Não. Não. Então, tá resolvido. Já surpreendeu? Também não. Bom, eu acho que, ah, você falou que não se pode ser hipócrita e eu concordo com isso. Porque, olha, arrumar o parceiro ideal hoje está cada vez mais difícil. E sorte nossa, sua e minha, que conseguimos, mas está muito difícil. Quem ainda não namora está numa relação, vamos dizer, estável, mas ainda não oficial. Você acha que pode aproveitar o dia para oficializar tudo? É emblemático o dia ou não. É, é um bom momento. É um bom momento. É um bom momento. Até para repensar, não só afirmar, mas até repensar as relações. Talvez, que nem agora você falou, você foi surpreendido ou não. Poxa, está na hora de surpreender, né, meu amigo? 22 anos. Pois é, né. Fiquei pensando aqui com meus botões. Ah, sempre o tempo de surpreender, né? Sem dúvida. Eu vou para 27, estou a 27, né? E com a minha mulher também. E surpreendo sempre que posso, semanalmente. Opa! Semanalmente. Semanalmente. Eu acho que surpreendo mais do que sou surpreendido. Bonitão, você não precisa mais ser mais compreensivo. Vou explicar. Na opinião de vocês, qual o motivo principal para uma relação afundar? Ciúme, aqui em São Paulo é plural, você tem mais ciúmes, não sei porquê. Era. Ciúmes. Ciúmes. É, ciúmes é um só. Ou as diferenças entre os companheiros? Eu acho que o ciúmes é alimentado pelas diferenças. Quanto mais você não consegue conviver com as diferenças, mais forte fica o ciúme. Porque o ciúme sempre existe, eu acho. Eu acho que o ciúme até é natural. As diferenças, mas o ciúme, ele é... depende de como é que você trata o ciúme. Mas eu acho que o ciúme ainda é o mais responsável pelo fim. Porque eu acho que as diferenças podem se complementar. Você pode administrar isso. O ciúme é mais destrutivo, é um sentimento destrutivo. Porque é de posse, é um sentimento ruim, eu acho. O ciúme, ele pode ser levado, você pode tratar ele com você. Porque o ciúme, você não é o outro, é você com você. É a tua segurança, a tua insegurança. Então, não é a relação do outro. E você não é dono de ninguém, né? Ninguém é dono de ninguém. Então, a gente tem que respeitar e ser respeitado. Perfeitamente. E isso é fundamental. Agora, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu acho que o que gera o ciúme é a insegurança. Se você oferece segurança para a tua companheira e vice-versa, está resolvido. Agora, se você tem uma cabeça um pouco mais complexa, você vê o caso do Quitano agora, eu não acreditei, eu conheci o cara. Pô! Esquartejado. Gente! Como é que pode, né? Isso é possessividade psicótica, é uma coisa maluca isso aí. Isso já está numa esfera... Uma esfera além da nossa... Fora da... Fora da nossa alçada de compreensão. É, eu acho que o ciúme, de fato, como você falou, é o... Que diferença você pode administrar, inclusive? É, a diferença pode ser positiva. Claro. Ciúme nunca é positiva. Minha mulher, por exemplo, adora comédia romântica. Eu... Tenho algumas diferenças, mas eu assisto de vez em quando e tal. São coisas assim. Que abre mão, é claro. Você acaba tendo que ceder alguma coisa. É lógico, lógico, né? O mínimo que você pode fazer. Agora, pensar em você passar o dia dos namorados com a família dele, ou dela, no caso nosso aqui, junto, é inadmissível, né, essa data? Ou indata nenhuma? Eu acho que família não cabe nesse dia, né? Vamos combinar. Deixa pra Natal, deixa pra... Agora, se tiver... Acontece sempre que a mulher leva, né? Arrasta, gente. Por exemplo, eu sempre tive a tendência de ir atrás da união. Eu também, eu também. A mulher leva você, porque a gente acaba cedendo. São coisas que a gente acaba sendo mais insensível. Mas eu tomaria cuidado, né? Mas não nessa data. O cara vai ceder, mas eu tomaria cuidado. Tem que ser com a gente. Você sabe que, na verdade, rapaz, não que eu vá aqui achar que pese uma coisa a mais em relação a gênero, mas de fato, a mulher leva o homem pra família dela. Ponto final. Nós temos uma certa dificuldade. Mas... É verdade. A mulher leva o homem para... Ela põe a mesa. É. Ela põe a mesa. Acabou. Acabou. Dá mais? Agora... Todo mundo quer ser mimado, né, bonitinha? Você também, eu acho. Perfeitamente lógico. Agora, há que tipo de presente as bonitinhas não resistem? E os homens também, quero saber. Que é bom, porque aí estão ouvindo a gente e já dá uma dica, né? A mulher é fatal. Joia, né? Joia, né? Fatal. Mulher é joia. A minha, em específico, sapato e bolsa. Ah, bom. Não, joia é uma outra coisa. Sapato e bolsa são as joias preferidas. Aí eu concordo com você. E pra nós, homens, o que a gente mais gosta? Puxa, eu acho que essa é mais difícil, né? Brinquedos, brinquedos. É que quando a gente é pequeno, a gente tem uns brinquedinhos de plástico. Hoje a gente quer o de verdade. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Na verdade, a minha mulher é ela que me veste. Então, eu gosto muito de como ela faz isso. Então, há 20 anos é ela que escolhe o que eu visto. Até as cuecas é ela que compra pra mim. Ela é a minha produtora, então. A minha mulher também tem o dom de dar o presente que ela acha que eu quero, sabe? Isso é um dom muito bom dela. É verdade, existem pessoas que sabem presentear e outras não. A mãe da minha mulher, por exemplo, minha sogra, ela sabe presentear como ninguém. Presente sim, isso às vezes. É uma habilidade, né? É uma habilidade. Eu não sei, não tenho esse talento. Não, eu também confesso que nem me empenho, sabe? Eu estou falando nisso agora com você aqui. Eu nem me empenhar tenho me empenhado, não, sabe? Pois é, eu tenho uma séria dificuldade de dar presente, sabe? Agora, preste atenção numa coisa. Não gosto de dar. Eu gosto de dar presente. Você falou uma coisa muito interessante. Sua mulher é que te veste. Isso é o lugar comum. A minha mãe que vestia meu pai. Eu visto a minha mulher. Dos pés à cabeça, do sapato e da bolsa, até a lingerie. Então, tudo sou eu que compro. Tudo. E isso, e como ela de fato tem essa visão parecida com a minha, gosto é igual, nunca errei. Como a sua bonitinha nunca errou contigo também. Nunca errou comigo. Nunca errou comigo. Eu estava pensando nisso que você estava falando. Eu acho que o fundamental mesmo na relação é a gente descobrir o nosso lado feminino e elas descobriram o lado feminino. Perfeitamente. Pois é, isso é muito legal. Isso é fundamental, né? Porque à medida em que você conhece o teu lado feminino, tem que estar conhecendo a mulher. Claro. Nós somos dois, dois braços, dois olhos, dois narinos. Nós temos dois genes. Nós somos feitos com uma mulher. E à medida que você se desenvolve do ponto de vista feminino, você começa a adquirir uma sensibilidade mais interessante ao lidar com elas, a conhecer as mulheres. Olha, a primeira pessoa que escancarou essa história foi um amigo meu, grande guitarrista, e que fez parte do Norte Baiano, que é o Pepeu. Pepeu Gomes. Não é? Masculino e feminino. Ele tem uma música. É. Pois é, a música dele é genial. É verdade. É verdade. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Exato. É isso? Está corretamente, não. Claro. Agora, o Bonitinho, eu vou falar uma coisa para você. É mais do que sabido que nessa época, por exemplo, amanhã, dia 12, as filas dos motéis são absolutamente quilométricas. Agora, minha pergunta. Dá para comemorar esta data sem sexo e sem presente? Respondam. Eu acharia perigoso. Que dá, dá, né? Mas eu acho que é um tempero a mais, né? Para não dizer essencial, eu acho. Eu acho que... Claro que não vou ser mentiroso aqui. Já passei alguns momentos em brancos desses. Mas eu acho que é perigoso, realmente. Eu acho que essa coisa do presente e da data, porque a gente vive de rituais, né? Hum, é. A gente vive de rituais. O próprio casamento é um ritual, né? Então, a gente precisa dos rituais. Então, eu acho que tem que investir mesmo nesses rituais. Até porque vivemos num país rotulador, por excelência. É difícil, por exemplo, que eu diga, aqui está um ator que é autor e que é diretor. Esse pluralismo no Brasil é complicado. As pessoas não entendem muito isso. Você é ator, você é diretor, você é autor. É. E nessa hora, tem que ser o presente, tem que ser o não sei o quê, tem que ser... É o ritual. É o problema cultural, nosso. Isso faz parte da vida, né? Agora, vou dizer, depois de 27 anos, se o amor é verdadeiramente forte, você ainda... Quer dizer, depois de muito tempo juntos, muita gente diz, ah, é difícil inovar, ter ideias mirabolantes. Mas elas surgem, se você de fato gosta. Agora, em relação a essa coisa mais material, que me incomoda profundamente, você está sem dinheiro, aí piorou, você entra e põe, ah, não posso dar, não posso não sei o quê e tal. Dá para agradar o parceiro, mesmo estando na banca rota? Eu tenho certeza absoluta que sim, claro. Sim, tenho certeza absoluta que sim. Agora, assim, isso que eu falo, a minha relação, ela foi baseada muito, assim, muito em sexo. A gente é, a gente é, assim, muito pegado um ao outro. A gente se toca, se pega, a gente tem muito tesão pelo outro. Assim, é como se fosse a primeira vez. É impressionante. Impressionante. Eu estou falando sério, assim, eu estou falando... E talvez seja, estou pensando nessa coisa, sabe, que você me deu, eu fiquei meio frustrado comigo aqui, sabe, pensando... Por quê, velho? Porque eu não surpreendi, não fui surpreendido, fiquei pensando aqui. E eu falei assim, sabe por quê? Eu vou te falar. A minha mulher, a gente ficou junto, e aí a gente, eu larguei a minha ex-mulher, e ela largou o ex-marido, e os filhos ficaram, e a gente viajou e foi atrás dos nossos sonhos. E foi muita gente junto, a gente foi muito pegado, a gente viveu muito correndo atrás desse sonho de fazer teatro num país como esse, né? Rio de Janeiro, São Paulo, e os meus filhos são santos até hoje, eles já estão com 20 anos, eu tenho três filhos, é lá um, são quatro. E eles ficaram com os pais, tanto é que o pai do Pedro Ivo, que também é meu filho, eu conheço ele desde os três anos, o pai dele é uma mãe para ele, impressionante isso. E a gente ficou muito agente, num universo. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim também, porque a gente acaba renunciando um pouco. Inclusive a minha peça fala muito disso. Na verdade, Isabel Nascos Bazar é só uma referência, mas essa peça que eu escrevi é muito autobiográfica. Fala muito dos abortos, inclusive Camilinha faz uma cena linda, exatamente sobre essa coisa do aborto, das renúncias que a gente faz pelo sonho da nossa profissão. Então você sabe disso, você é um artista. É mais do que isso. Você já passou por várias fases. Nossa, imagina, e fui pai com guarda, eu fui mãe. Mais do que eu, ninguém pode saber do que você está falando. Exatamente. Pena que está tão ruim o jantar, né? Pena. Fernando, você é insuportável. Você é insuportável. Esse é o Fernando Denardi, que fez esse filé maravilhoso, está sensacional, tudo muito interessante. Obrigado. Esse clima que você deu ao seu risoto azaferano aqui, espetacular. Meu Deus do céu. Obrigado. Agora tem sobremesa também, né? Tem, tiramissu, clássico italiano. Clássico, já que é franco italiano. Vamos partir para o italiano lá. Quero agradecer muito a você, viu, Fernando? Imagina, eu recomendo. Eu também. Fernando Denardi, ele assina a cozinha do restaurante Trilheiros. Onde é que fica? Fica dentro do Quality Resort Convention Center Itupéva, na Rodovia dos Baderantes. Número, quilômetro 72, nem número, né? Rodovia é lá no quilômetro 72. Em Itupéva, o telefone dele é 2136-5300. 2136-5300. Minhas crianças, muito obrigado. Obrigado. Se você me permitir. Permite, já permiti, vai. Falar sobre a Witton Brasil, que nos patrocina. Eu não sei se na televisão a gente pode fazer isso. Eu não sei também, mas é porque eles... É tão difícil fazer teatro. Tão difícil conseguir. Eu queria só prestigiar o Witton Brasil e a Gareth Heimer. Só isso. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Obrigado também a você, minha bonitinha. Obrigado, bonitão. Pode ter certeza de que todos nós aqui amamos você. E olha, vou continuar jantando. Se você não estiver aqui amanhã...